O governo do Timor-Leste congratula o ex-primeiro-ministro Cambosa Hun Sen no Governo Fon. Vice-primeiro-ministro no Ministro do Assunto Econômico, Francisco Calvo Adelaim, acompanha o ex-primeiro-ministro atual presidente do Partido Popular Cambosa, Hun Sen rodeatou mensagem com gratulação, o ex-presidente da República José Ramos Horta, no primeiro-ministro Cairada Sananusman, o ex-primeiro-ministro Cambosa inclui o governo Fon. O ex-primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro Sandas Hun Sen, o ex-presidente do Embaixador do Mato Corral, o ex-presidente do Ex-Primiro-ministro do Ex-Primiro-Ministro, o ex-presidente do Ex-Primiro-ministro, o ex-presidente Ramos Horta, não é bem, mas a gente ainda é amigo boa. Háu-maitou Hato Ponto Rua, eu quero agradecer e agradecer o governo Fon. Não é bem, mas a gente ainda é amigo boa. o governo da Nevema, que não é o voto, que é 85% da eleição democrática. E depois, o primeiro-ministro é o primeiro-ministro. E todos os líderes da Nevema, líderes da Rai do Vendê, Rai do Camboja. O primeiro-ministro é 38 anos. E depois, antes, a Nevema era o ministro de negócios estrangeiros. Então, com a moto, que a Nevema é uma envolva e o Estado, e a Nevema é uma motocicleta de Rai do Rai do Rai, 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 44 anos. A Nevema é uma experiência até depois. Mas a Nevema é uma luta, mas o que não consegue ultrapassar dificuldades do truco. E tem a admiração, e a Nevema é uma violência. Mas estamos a ver com o Luhã, com o nosso líder, com o nosso solidariedade. E aqui, no Cotuba, eles estão em ASEAN e no Penão Penh, e a nossa comunidade, e a nossa posição, mantém a posição do Timor-Leste. Tem que estarmos no ASEAN, e não temos. ASEAN tem que estarmos no Timor-Leste, com o nosso observador. Também estamos aqui, com o Luhão Hiratã, pela primeira vez, e também a liderança, com o nosso irmão Xanana, e o nosso Circelo, e o Turamotu, e o KTT ASEAN, e o Jakarta. E a nossa missão, com o nosso amigo, e a nossa congratulação, com o nosso primeiro-ministro, e claro, com o povo de Cambodia. ASEAN tem que estarmos no apoio para o Timor-Leste, com a Organização ASEAN, pois o Timor-Leste, é um membro permanente. De aí, o governo foi a liderança do líder do Hussein Hunmanet, Hanesan Wan Hussein. Maritura da Costa, Jemen.